Olá Divulgamori! Sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje vamos jogar Mario Run! Isso aí, a gente vai dar continuidade àquela saga que a gente começou jogando Asphalt 9. A gente tá baixando jogos aí que dá pra jogar nos smartphones, nos celulares, e hoje a gente vai jogar o Mario Run. Sociosíssimo pra jogar, eu espero que eu me saia bem. Mas antes, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixa aquele like babadeiro, compartilha com os amigos, ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, porque aqui no nosso canal você sempre vai estar encontrando dicas, entretenimento, jogos, receitas e muito mais! E a gente vai jogar o Mario Run, que é do Super Mario, do Nintendo, e é um jogo bem clássico, todo mundo conhece. E hoje a gente vai fazer o contrário, quem vai começar jogando é o Sidney. Como um bom jogador que são, né, eu vou dar aquele show babadeiro, porque da outra vez, meu bem, foi tiro, porrada e bomba. Foi igual a carroça desfriada do Ceará, meu bem. Eu acho que as melhores corridas foram as minhas. Eu passei por cima de tudo. Vamos lá, vamos iniciar o jogo e vamos jogar. Tem algumas coisas aqui que ele pede no início, a gente vai só colocando, vocês estão acompanhando aí na tela, né? Vamos simbora. Lembrando que primeiro quem vai jogar sou eu. Vamos aqui colocar o nosso nickname. Vamos aqui colocar o nosso nickname. Então, tem que fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, que vocês estão acompanhando aí, para que comece o jogo, tá? Outra coisa, não adianta deixar ele deitado, a gente já tentou outra vez, né, deixar ele deitado, você tem que jogar ele com o celular assim mesmo, não adianta jogar assim, tá? Tem que ser em pé. Vamos lá, tem que baixar esses dados, porque são dados adicionais aqui do jogo, e... ansiosos, né, para jogar malha e faz sempre que eu joguei. Vamos lá. Tá bom, dá. Ainda não começou não, ainda tem outras etapas. São muitas etapas para poder chegar no jogo, Deus me livre. Tem que pegar o presente. Vai colocando ok aí, vai passando as etapas até começar o jogo, tá? E o que é isso? Agora sim. Primeira fase aí do Mário Rã, vai e tem uma hora, já começou. Ah, começou, não foi? Começou rápido. Vai, pula, sai corrente desinfestada, vai, pula, vai, pula, pula. Porque é do, vem, pula, 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 pula. do, 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 do. Então, vai, pula, pula. Pula, pula, pula. Porque eu acho que ele pisa nesses bonequinhas. Não é? Então, se segurar ele dá um spool mais toito. 21 segundos, não foi? Terminou a primeira fase aqui Agora é a minha vez Legal o jogo, né? Gostei Muito bacana o jogo aí pra você baixar É fácil de jogar Dá pra todo mundo jogar, né? É só ficar fazendo esse movimento Com o dedo pra cima Isso, bora E ele vem com o colo Vamos ver Escalado subterrâneo Agora é comigo, vamos embora Volta o vegetarismo mais rápido Tentou fazer um teste Que tudo tem que ter um teste, né? Não deu muito certo Morreu mais do que jogar Do que acertar Vou ter que pular aí Nesse negócio A peste veio lá Sei de onde ele me matou Vou ter que pular agora Pula Eu tô pulando Mais uma vez Eu tô pulando Eu tô pulando Eu tô pulando O que é isso? É só fruto É só fruto É só fruto Isso vai demorar, né? Isso é Mario Isso é fruto Não, não é? Esse carro tá muito longo Ele não tá vendo a planta não e não para não é? Morreu, agora sou eu Vou tentar novamente Vai tu mano Ele não para não É só... Eu tô pouco Eu tenho um retorno, meu dião Ele tá malhotado aqui É decisão, eu tenho por lá Eu acho que a gente tem que falar Vai, tio Oxi, porque ele não põe Eu sabia que a polêmica foi com uma luta Mas eu quero ganhar essas moedas agora Segura Sai aí É que é o maior Ele é escorrido Então você tem que ser mais rápido Olha, eu deixei ele Eu deixei a bichinha pegar Mentira Tem que escolar Fazer alguma coisa Espera aí, parou Ele não parou não, tá? Parou não? Não é? Oitê O chico de ordem é legal Vai Aqui, meu filho Passou Terminou ainda não Terminou não, ai meu Deus E agora? Eita Cheguei Mais uma fase Duas que eu passei Então é, mais uma fase Foi Passando ainda Tem nada não Uma hora você vai acertar Chega lá Vamos pra... A terceira é? Vamos pra mais uma fase E eu vou ganhar de novo Eu vou passar Vamos lá Vamos lá Essa é mais difícil Essa é aquela que a gente não passava de jeito nenhum Mais Que a gente tá agradando é melhor Até... É questão do pular ajuda mais É só ter cuidado da pra não ver Olha a caixa Botou Estoura Bora Segura É difícil essa parte Segura Tem que cair Tem que cair Ele tem o de besta ali Por isso que eu caí Tem que ir Acabar que cira Vai simbora Vai simbora Sobe E agora Morreu Agora dá mais Dá mais chance Perdi de novo E eu ganhei Eu que vou passar Eu que vou passar dessa fase Essa fase é babado Essa fase é mais difícil Espera ai É porque Tem que pular É difícil Ó Eita Vai 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 lá É pra frente Eu tô indo pra frente Tiro Eu tô indo pra frente É porque é difícil Eita Mentira Cai Mas a bolha Aí vou passar Vou passar Já Já era Ah meu Deus do céu Vai ver se a gente consegue Passar dessa fase Deve falar ai Se a gente passar dessa fase Já é o castelo Eu já morri Já Isso daí Isso daí é muito difícil Vai vinte pelos bichos É mais pela caixão Já Ush Vai embora Não deu já Já caiu de novo Já era Onde é Aqui né Agora lá Vou eu Essa Essa tartaruga velha É ridícula Ela que atrapalha Não é não Não é não Ela tava aparecendo ai Vai 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 Pula Vai 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 Para do teu show Não cai não Vai Essa Cargaria Vai dar uma Vai Não Ele tá deixando Já era Oh meu Deus Ele tá se amostrando Ele tá dando uma Ai 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 Já Tartaruga feia Horrorosa Tartaruga voadora Ah 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 Não morreu não Sentei O jeito vai passar No canto Parece que não se fosse Pra gente passar Como é que a gente vai passar desse jeito Boa Esse É He Tartaruga voadora Tartaruga voadora Tem uma acelerada Vai Vai Calma aqui Consegue Vai Tentar Daqui Acho que Daqui Vai essa tartaruga ela sempre faz isso com a gente vai chegar nunca desse jeito toda vez o bicho fica mordendo vamos lá mais uma tentativa o ventagrado assim é bom o ventagrado o ventagrado eu vou tentar para você correr só caiu a última tentativa a gente já deu para você sentir aí já comecei vai sobe o ventagrado já cai de novo só com outras vezes é para tu pular tu está arrastando a gente vai passar a luta desse jeito eu fui livre não dá não foi a outra tentativa 5 tentativas foram frustradas e a gente saiu do canto gente mas é muito legal as crianças tem mais jeito né para brincar então é um jogo bem bacana para você baixar para a criançada jogar no seu celular e aí os gráficos são muito legais né eu gostei muito desse jogo e é fácil é só correr e botar para cima para baixo para cima e para frente vai-se passar dessa fase ou não né mas vamos tentar e vamos passar com certeza se você gostou desse nosso vídeo olha deixa aquele like se inscreve no nosso canal ativa as notificações e compartilha muito para todo mundo ver a gente jogando aí eu pagando um mico né jogando é espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo tchau tchau